Venho diante do Senhor, cheia de medo e ansiedade. Peço que me ajude neste dia, nesta hora e em cada momento, meu Senhor e meu Deus. Eu coloco todos os problemas e preocupações diante de Vós. Vou me concentrar no fato de que o Senhor me ama e cuida de mim. Vou permitir que o Senhor carregue meus fardos, enquanto me envolve com paz, alegria e contentamento. Obrigada, meu Senhor e meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito e fará por mim e em mim. Ato de Fé Eu creio, Senhor, que sois Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, Salvador, de todo gênero humano. Eu creio no Divino Espírito Santo, Santificador. Senhor, hoje pedimos a graça da libertação da ansiedade em nós. Em nome de Jesus, libertai-me dessa angústia, libertai-me dessa ansiedade. Senhor, que o Teu poder libertador, livre, liberte qualquer espírito de depressão, retirando todas as amarras e todas as formas de manifestação de ansiedade. Cure, Senhor, onde este mal se instalou. Arranque pela raiz esse problema. Cure as lembranças, marcas negativas. Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente em meu ser. Com o Teu poder e em nome de Jesus, refaça minha história, meu passado e meu presente. Liberte-me, Senhor, de todo o mal e que, nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição, eu seja curada e libertada na Tua presença. Eu renuncio do poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, a ansiedade, a incerteza, a desesperança e me apego em Teu poder, Senhor. Em Tua graça, dai-me, Senhor, a graça da libertação da ansiedade, da angústia e da depressão. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido.